Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de bênçãos na presença do Deus da Bíblia, que o Senhor venha abençoar você, a sua casa ou seu lar, que você venha vencer todos os desafios que surgirem em seu caminho, a tua história não termina assim, Deus há de te abençoar de uma forma toda poderosa, erga a sua cabeça, mantenha os seus pés firmados em Cristo e a sua fé determinada em Deus, o mais difícil que seja a luta, os problemas, a situação que você está vivendo, é preciso manter-se firmado, firmada no Deus da Bíblia, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva também a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família será de grandes vitórias em todas as áreas e sentidos da sua vida, vamos meditar na palavra deste dia, salmos 86, versos de número 1, inclina Senhor os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado, estou necessitado e aflito, queridos quando nós olhamos para esta palavra, a oração do salmista Davi está clamando a Deus, implorando ao Senhor pelo socorro, ele não suportava mais a luta que estava enfrentando em sua vida e ele diz inclina Senhor, inclina Senhor os teus ouvidos, ouve-me, porque estou necessitado, ouve-me, porque estou aflito, sabemos que quando estamos no momento da dor, da diversidade, da aprovação, clamamos a Deus e queremos, almejamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor venha nos ouvir, que o Senhor escute a nossa oração e a própria palavra de Deus nos diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o meu e o teu clamor, Deus te trouxe aqui para te dizer nesta manhã, que ele está ouvindo a tua oração, na mesma proporção em que você tem dito, ouve-me Senhor, assim como o salmista clamou, ouve-me Senhor, continue clamando, continue buscando a ele, continue pedindo para que ele venha te ouvir, para que ele venha te abençoar, não existe algo impossível para Deus, tudo é possível para Deus, e você precisa confiar em sua palavra, e você precisa confiar em sua promessa, e você precisa confiar que ele é fiel para cumprir tudo que ele te prometeu, não desista de lutar, permaneça firme, permaneça constante, lute pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento, pela sua comunhão com Deus, você não pode retroceder, esta palavra é para você, sim, é com você que o Senhor está falando nesse dia, tu tem contemplado o que Deus tem feito em seu favor, Deus tem cortado o laço, Deus tem desfeito as obras do maligno, para lhe abençoar, para lhe dar a vitória, você está mais próximo do seu milagre do que você pode pensar e imaginar, não desista agora, confia em Deus, alegre o seu coração nesse dia, e já profetiza que será um dia de bênçãos, e de vitórias, na presença do Deus da Bíblia, porque ele te fará vencer, você vai testemunhar o seu milagre, vai viver o seu milagre, na presença do Deus da Bíblia, já escreva aí nos comentários, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre, porque tudo é possível, ao que crer, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, diante da tua presença estamos, clamamos, buscamos ao Senhor, porque a nossa dependência é tua, ó Deus, aqui tem vidas que estão com o coração machucado, ferido, vidas que estão enfrentando as maiores lutas de sua história, Senhor socorre os teus filhos agora que clamam, que estão pedindo ao Senhor por um milagre, seja na área espiritual, na área física, conjugal, material, financeira, profissional, conjugal, ó Deus, entra com providência meu Pai, clamamos ao Senhor, assim como o salmista clamou, ouve-nos, ouve-nos Senhor, nesse dia, aqui reta este coração, que está ó Deus, amargurado, aflito, desesperado, traz alegria aos que estão tristes, traz força aos que estão fracos, eu ministro as tuas bênçãos, ó Pai, sobre todas essas vidas, sobre todos os pedidos de oração, sobre a vida da Maria da Luz, do Francisco de Assis, da Maria Aparecida, Senhor, a última palavra é tua na vida do Tadeu, Senhor, abençoa o teu filho, abençoa a Cleusa Maria, Johnny Tica, Johnny Isabel, a Simone Aparecida, meu Deus, abençoa a Carla, o Márcio, ó Deus, abençoa esta união, abençoa a Beliane Santos, o Edivaldo, a Karine, meu Deus, abençoa a Deus, a Márcia, da Vitória e a tua filha, meu Deus, abençoa a Nalécia Araújo, a Aracy Catarina Quevedo, a Edivânia Queiroz dos Santos, ó meu Deus, abençoa o Rick, Senhor, abençoa a Rosângela Maria, a Márcia Aguiar, meu Deus, abençoa, Senhor, a Edna Lima, porque os teus filhos estão clamando ao Senhor neste dia, dia de bênçãos, dia de milagres, eu repreendo agora toda a enfermidade, eu repreendo agora toda a fraqueza, todo o sentimento de incapacidade, eu repreendo agora toda a seta, toda a obra do mal que foi feita contra esta família, contra este lar, contra este casamento, eu abençoo essas famílias agora, eu abençoo esses lares agora, que venha a paz, que venha a alegria, que venha o renovo da parte de Deus, em o nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um neste dia, e que todos esses pedidos de oração sejam respondidos segundo o propósito do Deus da Bíblia, assim nós confiamos, acreditamos e profetizamos, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória!